E chegou toda desconfiada lá em casa, ela não me levou, achei triste, mas ela falou que o presente era pra mim, já comecei a me empolgar, aí ela falou que era pra mim escolher, escolhi esse, achei que era o certo, quando de repente ela me deu um sabonete, achei indiretamente, me chamou de fedida, fedida é ela, e aí ela começou a abrir a outra sacola e tinha um fone, já falei o que? Aí ela abriu a bolsa e eu falei, o que é isso, meu iPhone 12, meu Deus do céu, o dólar era 6 reais, o diesel a 6 reais e eu acabei de ganhar meu iPhone 12, pai, a gente tá muito feliz com esse iPhone 12, meu Deus, vou postar um monte de selfie no Instagram e vou marcar todas as minhas amigas que não tem iPhone 12 pra falar pra elas que eu tenho, fiquei muito feliz, mãe, você não sabe o quanto você me fez feliz, espero que tenha pago no seu cartão ao invés de ter pago no meu, porque eu tô pra obra esse mês, tô pra obra. Abre aí pra gente ver se é de verdade eu ser falseta, ela tirou foto e era original, tô chique.